Fala aí pessoal, beleza? Bom galera, eu tô aqui no meu vídeo diferente era e hoje eu já estou aqui pra jogar um pouquinho de overfucking watchzinho, mano. Oh nice. Bora ver essa bossa que não vai dar certo, porque a nossa comp tá muito ruim, porque tem um Torque, tem uma Widow e tem um Hanzo, cara. Uau. Temos uma Tracer na defesa também e o único Tank é a D.Va. Fala aí, guys. Modelé, cara, pra falar um oi. Será que a gente consegue ver se tem uma Widow lá? Porque o Widow no ataque nesse mapa tem a maior vantagem do mundo que eu já vi na minha vida, cara. Só não é tão vantajoso quanto o Templo de Anubis, cara, no primeiro ponto, que é ridículo também. Bom, assim que der o tempinho ali, cara, eu vou dar um jumpshotzinho aqui nessa cabeça desse menino aqui, muito sinistro, tá ligado? Vamos ver se a gente pega a Widow, se tiver uma Widow lá do outro lado. Bora então. 3, 2, 1. Bora, capeta. Errei. Mas tem um Widow. Vamos ver se a gente consegue tirar ela de lá, pelo menos. Sniper, não se acolhe! Cadê ela? Obrigado. Deveu baixo, boa. Ah! Não! Não! Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus! Ele tá atrás de mim? Acho que não, né? Não, tá não. Boa. Nossa, a gente fez um estrago agora ali do time. Ah, eles tão com o Insta já, cara? Qual é? Boa, nice. E agora a gente ativa o nosso menininho aqui. Leva a Widow e a gente faz um jumpshot aqui. Peraí, peraí. Uh! Eu quero você, eu quero você. Nice! Caraca, a gente não para, guys. Ah, não! Paramos. Foi boa. 6 HS já, 60%, 7 kills. Conseguimos fazer um estrago da hora aqui, mas fazer o que? Morremos. Ah, bora lá. A gente tem um Torbo que tá flanqueando aqui, fazendo o que sozinho aqui? Eu não sei, ninguém sabe. Hum, errei. Putz. Tô com medo de dar a cara porque não sei onde que alguém vai dotar. E tem um Winston ali, cara, ainda. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Quanta treta aqui! Ah, fala sério, cara. O Winston veio praticamente no spawn ali me matar, cara. Que odd é esse, cara? Eu tô jogando Quick Play, que eu não tô jogando Arcade, porque eu já consegui as minhas caixinhas da semana. Então, eu não tô mais precisando de jogar Arcade aqui. Falou? Boa. Levou aquele Red. Nossa, aquele Red no Winston, cara. Quando tem dois Snipers no time, cara. Um Hans e uma Widow. Um dá visão pro outro, cara. E tem que... Cara, o pior counter da Widow é o Widow. Não é o Winston, é o Widow. Porque você tem que mudar seu jogo todo. É isso, cara. Tentar flanquear aqui. Cadê o Widow deles, cara? Na moral que você vai atirar em mim, cara. Pô, o Widow quer o Widow, tem que fazer um V1 do Scope, não é metralha não, cara. Que vergonha. Tá, eles levaram um ponto. Todo mundo morreu ali. O Widow vai subir ele. Vai, sobe lá. Sobe lá, o Widow. Eu sei que você quer subir ele, cara. Dá carinha aí pra mim. Dá carinha aí, Widow. Pelo amor de Deus, caramba. Aí, eu sabia, cara. Todo mundo tem que dar carinha ali, né, cara. Nossa, olha a vida dele. Meu Deus. Não, eu quero levar você. Pera aí. Obrigado. Tinha que levar você, cara. Foi mal. O Widow flanqueou ali. Alguém viu que o Widow flanqueou? Vou tentar pegar ela aqui, então. Aí, ferrou. 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 Não, eu morro, mas eu vou levar você primeiro, Widow. Relaxa, cara. Só pode ter uma Widow no jogo. Você não entendeu, não, né? Cara persistente. Tá com a Widow ainda. Vamos ver. Acabou de lutar também, então eu tenho que tomar cuidado agora. Porque são dois snipers. E o Winston ainda. Nossa. Será que já acabou a hack? Acho que já acabou. É. Cara, é muito difícil. Porque a galera pega tudo pra contrair a Widow, tá ligado? São dois snipers e escudo ainda. E o Winston? Tem escudo, cara. O que eu vou fazer com outro escudo? Alguém tem que destruir esse escudo aí. Pegar essa Widow, pelo menos. Dá cara, dá cara, dá cara, dá cara, dá cara. O que foi isso? Não! Nice, nice. Seguramos aqui. O Arambe ultou e se matou. Legal. Vem pra cá, vem pra cá. Vai lá. Boa. Pegou ela. Boa. Nice. Mano, a Hitbox. Eu odeio essa bola. Eu odeio essa bola, cara. Na moral. Ih, tô preso, tô preso, tô preso, tô preso. Tô preso, tô preso, tô preso. Caraca. Corre, corre, corre. Cara, o que eu vou fazer com outro escudo? Alguém tem que destruir esse escudo. Cara, ajuda, pelo amor de Deus. Outra Widow, a outra Widow saiu do jogo também. Ainda bem. Ferrou, a gente vai pegar o ponto. Não, você tá vindo tiro, eu também não sei, cara. Meu Deus! Ah, para. Soldier, não. Vai, Junk, eu tô confiando nessa bolinha aí, cara. Essa rodinha. Faz alguma coisa. Matou o Winston. Beleza, cara. Muito obrigado. Vamos subir essa parada aí, cara. O Winston vai pular aqui. Eu tô se sentindo. Sabia que ele pular aqui. Dá cara aí, otário. Caraca, tem mó trovão. Ai, tá chovendo aqui pra caramba, cara. Mó trovão. Tô errando uns tiros muito, muito bobo aqui. Ah, esse aqui eu acertei, pelo menos. Tô com medo ali, cara. Ali em cima tá muito foco. Boa. Nice. Já foram os dois ríos aqui. Boa. Ah, esse Soldier, cara. Eu dei um Soldier. É com a graça jogar o Soldier. Tu só atira, mano. Tu só chega e atira. Não. Péssima hora pra botar o Soldier. Tu não sabe o que tá não, cara. Como é que ele voa ainda, cara? What the fuck? Pô, como é que eu sou de luta com uma diva ali na frente dele, cara? Que isso? Que isso? Cara, evidente que... NÃO! Capeta. Clash a gás. Tamo aqui ainda, na atividade. Nice. Vai lá, vai lá. O Reaper vai dar uma... O Reaper deu aquela... Aquela surpresa ali pro menino. Vai, vai, vai. Passa aí, passa aí, passa aí. Nice. O gramo de buenas aqui, mano. Acho que a prova da game vai ser ou minha ou da diva. Que fez umas paradas daora também. Caraca, do Renzos. Shutdowns. Vamos ver essa bosta aí, cara. Ah, foi o nosso Renzos. Que legal. Como é que aquela Widow errou o cara parado? Não sei. Ninguém sabe. Que isso? Quanto kills? Boa, galera. GGWP... Não, eu vou mandar GGWP, não. Porque eu não gostei da Kiryu Insta, não. Fiquei muito chateado, tá ligado? Mas se for a gente, eu vou deixar o like no meu topar e não me gostar nada pra você. A gente vê no próximo vídeo. E falow.